O Zé, lembra o seu vídeo? Agora vamos ver, como eles pôrem o quarto. Vou mostrar como eles pôrem o quarto. Olha a organização. Como eles funcionaram com os pôlesos. Essa, como era a grossa, então a resta. Isso tudo é fria. Mas, por exemplo, é uma espécie de quimia. Para o jiro não há nada. Isso é um problema. Isso é um problema. Aqui tudo isso é muito legal. Isso também pode ser fechado. Aqui tem os patos. Aqui tudo isso. Aqui tudo isso. Tudo isso, tudo isso. É muito legal, gente. Aqui tudo isso. Estou aqui. Não vou fazer isso. Quartil é para fazer isso. Olha tudo isso. Então, o que é tudo? É um pouco mais importante. Então, a vana... ...estou melhor, do que ela. Mas isso também acontece. E não é difícil. Aqui, o que é o que é? Aqui, o que é o que é? Aqui, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, aqui... Agora o somente vai ver... Então, aqui é tudo, aqui é só grá, é só grá. Então... Aqui... Aqui também... Aqui também... Vamos lá... Aqui... 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 Aqui é uma forma muito boa, mas essa também não pode comprar. E no balcone, a gente não pode comprar. É interessante. Qual é o resultado? Primeiro, o homem não deve ходir com trâpeta. Mas não podemos fazer isso. E o resultado é que eu não vou pagar. E, como dizia, se você tem uma casa em casa, na sede de Israela, na qual você não tem a possibilidade de observar em termos de receita depois de arreglar, ou também de transferir de receita de receita, se inscreva-se para mim. Eu é Kata Andreeva, agente de недivígurança. Pessoal, se inscreva e inscreva-se no meu canal.